Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal, essa doce rotina. Estou fazendo personalizados, estou usando essa forminha, gente, de ponte ao quadrado no palito, da BWB. Vou deixar a referência dela aqui no vídeo, no vídeo não, na descrição, tá bom? E aí eu estou recheando elas, né, pra encomenda que eu tenho que entregar personalizados, tema dinossauros. A cliente me mandou a foto e aí eu tento replicar de acordo com o que eu consigo fazer, né, claro, sempre com mais destreza possível, bem bonitinho, de qualidade. Aí eu enchei de ninho, vestígio e esse de brigadeiro. Aí eu usei o chocolate fracionado da Cicalmais, tá bom? Que tem licor de cacau. Deixei, coloquei na forminha, coloquei o silicone, deixei esfriar na geladeira, depois eu vim só acrescentando palitinho e recheando e tampando. Aí eu vou mostrar pra vocês depois, fazendo a decoração com a pasta americana, tá bom? O pessoal tá usando corante marrom, tá bom? Pra tingir, você coloca uma gotinha, tanto é que eu tô com uma mão sem uva e uma mão com uva. Eu vou falar pra vocês, é melhor vocês tingirem com uva, tá bom? E na hora de fazer também, se você não conseguir fazer com uva, porque às vezes tem detalhe, é muito ruim pra fazer, vocês podem estar fazendo sem uva, né? Higieniza bem as mãos, né? Lava a mão, desinfeta com álcool. E aí você trabalha. Aí pra tingir é muito simples, é só você colocar as gotinhas. Eu coloquei mais ou menos umas quatro gotinhas nessa quantidade aqui, ó, de massa. Tô tingindo de marrom. E você vem fazendo isso, ó, esse movimento. Como se fosse amassando o pão, mas aí você amassa com os dedinhos. Já trabalha os músculos da mão. Ó, tá vendo? Ela vai ficar na massa toda tingida. E é assim que a gente tinge a nossa pasta americana, tá bom? Dá pra você fazer de leitinho? Dá. Só que geralmente de leitinho eu nunca cheguei a tingir com cores fortes. Só cores fracas. Mas eu acredito que dê sim. Mas como eu já tô acostumado com pasta americana, meus clientes também, né? Então eu utilizo a pasta americana. Aí aqui já tem, ó, os pirulitos redondos. Depois eu vou enfiar o palitinho. E os quadradinhos pra fazer os dinossauros. O termo é dinossauro, tá bom? É... Mesversário. Agora... Os quadradinhos pra fazer os dinossauros. Acesse no nosso canal 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 Acesse no nosso Acesse no nosso canal